Olá, Receita Aprende Dinheiro Falso em Unidade dos Correios em Fortaleza e por pouco um acidente em Juazeiro do Norte não termina em tragédia. Agora no JC 24 Horas. Boa tarde. A Receita Federal Aprendeu hoje 5 mil reais em dinheiro falso em um centro de distribuição dos Correios em Fortaleza. A carga foi enviada de Brasília com uma falsa declaração do conteúdo e na mesma operação os agentes caninos Itor e Simon localizaram uma outra encomenda vinda de São Paulo com vapes de cannabis. O dinheiro falso e a droga dos cigarros eletrônicos foram encaminhados à delegacia onde será aberto um inquérito para investigar os envolvidos nos crimes. Um caminhão colidiu com um trem do Metrofor no VLT do Cariri. O acidente aconteceu em um cruzamento com a rua Poeta José Bernardo da Silva em Juazeiro do Norte. O veículo vinha carregado com garrafões de água que ficaram espalhados na via. Alguns foram inclusive levados por populares da região. Felizmente os danos foram apenas materiais, não há registro de vítimas, mas poderia ter sim acontecido uma tragédia porque o caminhão ficou completamente destruído. É possível ver nas imagens o estado que ficou esse veículo. Um boletim de ocorrência vai ser aberto para apurar as circunstâncias desse acidente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o fluxo de trens é prioritário, a prioridade no trânsito das cidades, sendo obrigatória a atenção máxima dos veículos rodoviários ao cruzarem essas vias férreas. Em nota, o Metrofor informou que o trecho é sinalizado e as sinalizações estavam ativadas no momento da passagem do trem. O JC 24 Horas fica por aqui. Você acompanha outras notícias ao longo da nossa programação. Até mais!